Disparo no voo de Agravinho. É, mas a vontade que eu tenho de chamar o blindado... A vontade é de entrar assim mesmo, sem blindado, sem nada, fi. Tá se morrendo perto de nada, né? Bom, já que eles querem fazer... Maré. Há informes de todas as viaturas de Maré Uno 4. Retornarem ao batalhão, correto? Os setores vão se manter os mesmos, apenas troquem a viatura e invadir a favela do Jacarezinho, correto? Alguns momentos depois... Porém, tá aqui não, eles. Aqui é a favela deles, não. Saiu lá, né? Ali é a favela... Aqui é a faixada de gato, aqui é a favela deles. Outro ônibus. Desbarca aqui, desbarca aqui, desbarca aqui. Desbarca aqui, senhores, desbarca aqui. Tem um íntimo de marcado. Acione a munição! Acione a munição. Acione. Acione. Acione? Pode... Pode... É... Alguém que tá passando aqui pra lá? Tá passando? A tela com fogo amigo principalmente. Tô passando pra esquerda. Alguém vai tentar adentrar. Tem cima da montanha, cima da montanha, cima da montanha. O que tive? Em cima da montanha, cima da montanha. Tô retornando. Coronel, é melhor a gente voltar. A gente saiu com um cruzado aqui. A gente pode tomar da direita da esquerda. Vamos voltar pra viatura. Em cima da montanha, próximo. Não, fiquem tranquilos. Só vai ter desse lado. Não vai ter de outros lados. Fiquem na paz. Vai ter descendo a favela. Eu vou passar do Prêmio. Vamos avançar aqui pra frente. Vamos avançar aqui pra frente. Eu tô aqui avançado, viu senhor? Vai ter um ônibus parando aqui atrás. Tem que passar pela esquerda. Um, peguem a viatura e vamos avançar. Cada um pega uma viatura. Vai ter um cartelão na 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 viatura. Ó, tem um morro. Lembra esse aqui que tinha um indivíduo negro. Boa terra. Vou descer o morro. Vou descer o morro. Subir e escavar. Eu acho que eu tiro uma fita. Ó, tem morro, tem morro. O segredo é calmo, pô. Tô descendo o morro. Tô perto de um... Coronel, o certo é a gente avançar pra casa da esquerda. Calma, calma. Tem morro porque não tá apitando pra ninguém. Tem, tem, tem. Tem, tem, tem. Tem dois, tem dois. Vem, PRF. Que vai passar, vem, PRF. Eu tô em cima da torre. Eu tô em cima da torre. Pode avançar pra baixo da favela? Se quiser passar, pode passar. Se eu tô aí na frente, para de avançar. Vamos focar no morro. Só para. Só para e volta. Só para e volta. Deixa você, ó. O que tá aí no telhado pode manter. Só mantém a cautela aí. Positivo. Tô aqui. Se ele já me viu já, né? Vamos... Vamos avançar todo mundo. O que tá aí no telhado mantém. Já tem caravina, já tem caravina. Aonde? Abatido, um abatido. Vamo avançar, vamo acessar. Eles tão aqui na frente. Derrubado o 3. Derrubado o 3. Derrubado o 3. Vamo avançar, vamo avançar. Avança todo mundo aqui pra frente. Pode vir, pode vir. Tem... Tem uma 3 horas. Não dá, telhado. Ele tá fechado se for. Caraca, tem branco. Eu vou ficar aqui no ônibus pra... Quem que tá tirando na retaguarda? Quem que tá tirando na retaguarda? Sou eu. Tô em cima da torre. Correto, correto. O resto avança comigo. Vamo avançar. Senhores, quem puder proteger minhas costas, eu vou agradecer. Tô em cima da casa. Já abati dois, já. Pode avançar. Morro inatendido de branco. Morro tem um. Positivo. A favela tá limpa. Se quiser avançar, pode avançar. Eu tô na contenção. Lembre-se que tinha um indivíduo mais no miolo, lá pra cima, onde ficou mais. Pode ir. Pode ir. Eu tô na contenção. Tô descendo. Tô descendo. Tô descendo do morro. Agora segura. Agora segura a perra. É eu que perra. É eu. Pessoal, vamo recuar. Vamo juntar com o pessoal que tá atrás. Só mantém que entrar no telhado. Tô recuando. Eu que tô no telhado. Tô recuando. Tô recuando pra... Forma de disparo. Como é que dá sangramento? Bora, pera. Bora. Não tem um bandagem, fodeu. Os indivíduos no miolo já foram abatidos? Positivo. Abati dois já deles. Correto. Vamo tentar alcançar os corpos e vamo recuar. Os indivíduos no rio ali embaixo. Onde? 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 Polícia. Eu acabei caindo aí da porra da casa. Polícia. Polícia. Eu caí aqui. Se quiser avançar, pode avançar. Que eu tô aqui, viu? Dois desvios que eu dou abatidos, eu tô junto com os dois. Vamo pegar os corpos. Pegar os corpos. Eu acho que a rapaziada que tava no morro desceu pra esquerda da favela. Tem gente aqui na favela aqui ainda. Tem gente, hein? Na primeira favela aqui, ó. Por onde a gente entrou. Tem gente aqui atrás, hein? É... Coronel, tá podendo revistar os indivíduos mortos? Onde? Pode... Pode averiguar e aprender os itens. Larga o corpo aí, porque a gente não é IML. Tem gente em costas, hein? Tem gente em costas, hein? Vamo voltar. Vamo ver as costas, hein? Enquanto eles vão... É... Aprendendo os corpos. Sangramento encontrado. Tô muito mal. Muito mal de vida. Senhores, eu preciso de alguém que venha... Tem gente aqui na entrada. Mantenha perto da viatura quem tá com sangramento, então. Tem gente na entrada da PRF. Tô muito longe, já tô aqui na entrada da favela praticamente. Pessoal... Eu vou desmaiar, velho. Eu vou desmaiar. Tem alguém ainda na... O pessoal que tá mais pra frente recua. Vamo voltar. Recua. Recua todo mundo. Quem tá em cima de telhado, recua. Recua. Positivo. Tô recuando com uma pistola e uma munição acho que de rifle que eu peguei do indivíduo morto aqui. Pode subir, pode subir. E um deles foram... Foi, viu? Um deles foi... Sobe aí, sobe aí. Tô aqui na frente já. Não recebi nem ouvir ainda. Fui atropelado, tá saindo. Vou chegar na viatura. Os outros dois tão aí na frente. Recua, pega a viatura. Vamo voltar. Recorre, corre. Cuidado que tem dois cintos. Nas costas de vocês aí. Vamo, vamo. Desembarca. Eu e o Major tamo aqui. Eu e o Major tamo aqui. Cê sabe se ele tá a pé ou de carro. Positivo. Vem, vem, vem. Ele tava a pé ou de carro. Os dois tava de a pé. Faz o seguinte. Desembarca... Desembarca todo mundo. Só eu vou na viatura. Puxou. Pode seguir. Quem não tá ferido fica perto. Acosta, acosta, acosta. Acosta, acosta, acosta. Morto, morto, morto. Mata aí. Pois é. Abatido, abatido. Abatido. Cuidado. Cuidado, senhores. Helicóptero. O Major foi abatido. Possivelmente o Saer. É o Saer, é o Saer. Fica na parte. Acorde. Senhores, tirem os corpos dos policiais no meio da rua. Ó, tô vendo um na esquerda. Colocando um policial abatido aqui na viatura. Resistir. Cadê? Digam lá? Caraba foi abatido. É da protocolo. Ulsia foi abatido aqui. É o Saer. É o Saer. Cadê o Saer? Colocando um alcance. Ó o tem mais inimigos na fronte. Vamos avançar. That's right. Abatiu aqui na frente. Vamo, senhores. Vamo, senhoras da polícia. Vem vindo. Pegou na viatura. Pegou na viatura. Pegou na viatura. Vai vai vai. Pode ir, pode ir, por favor. PRF, pode botar? Positivo, positivo. Vamo, vamo, vamo. Embarca quem der, vamo bora. Cai na 191 aí, por favor. Botei o cinto, pelo amor de Deus. Eu preciso de 100 gramas. Ah, relaxa. Preciso que alguém pegue aqui a munição do mesmo, ó. Caraca, aí! 235 litros. Oxudinho no azeite! Os teores já foram todos abatidos. Aí, pode embarcar aí, PRF, vambora. Positivo. Caveira, porra. Parabéns, senhores. Cadê os que falam que quando a gente entra a gente fica com medo? Cadê? Brasil, senhores. Foi um pouco descoordenado, mas conseguimos. Caveira. Pouco tempo depois, quando a gente achou que finalmente tinha acabado, voltaram a ter tiros na favela. Infelizmente, quando a gente tava subindo, eu acabei me perdendo da equipe, me encontrando apenas com dois agentes da PRF, onde prosseguimos, e vocês verão no que deu. Num dos olhos. A gente tá onde nós veio, na ponte da favela. Tranquilo, ainda não mataram todo mundo, não? Negativo. Aparentemente mais dois. Suscrição e Naquile.